Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guardizada nesse vídeo, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar do Fortbyte de número 79 que foi liberado hoje Olhem só o que está escrito, é encontrado em um fliperama O fliperama fica lá no super shopping, na antiga via do varejo Exatamente no segundo andar, onde eu estou mostrando no vídeo para vocês, tá? É só você entrar na loja fliperama e o Fortbyte está ali no canto, bem fácil de encontrar E recentemente também liberou o último desafio do centro da cidade Que é um desafio super simples, usar um spray em um caminhão de sorvete Completando esse desafio, você libera outro estilo para o skate, que é muito da hora também Eu pra falar a verdade, gostei bastante de todos os estilos do skate E lembrando que esse desafio, mano, foi o último, né, do centro da cidade E você tem apenas mais 4 dias e algumas horas para estar resolvendo os desafios desse evento, ok? E bom, quando iniciou o percurso da corrida, mano, logo depois daquela curva entre os food trucks Do hamburgão e do tomatão, você vai encontrar no meio da pista um caminhão de sorvete É só você parar na frente dele, usar um spray, qualquer spray, nele, né, que você completa o desafio facilmente E já que eu falei nos Fortbytes, eu vou falar agora, né, o resumo semanal dos Fortbytes aqui da semana 3 Sexta-feira passada, liberou o Fortbyte número 41, que você precisa usar o emoticon cabeça de tomate Dentro do hamburgão, lá no centro de Torres Deu, no restaurante do Durt Burger, tá ligado? Então você tem que usar esse emoticon na frente do Fortbyte, que você libera ele Um dia depois, liberou o Fortbyte número 77, que fica lá na loja de tacos Bem perto da pista de corrida, no bioma de deserto do mapa É só você entrar na loja e pegar o Fortbyte super de boas também O Fortbyte número 50, você tem que pegar durante a noite nas ruínas de um castelo, mano Esse castelo fica lá bem perto de colinas assombradas, no topo de uma montanha E você encontra o Fortbyte ali nesse canto, onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Lembrando que tem que ser à noite, caso a partida esteja de dia, né, espera alguns minutos Até ficar de noite e você poder pegar o Fortbyte de boinhas O Fortbyte número 32, você precisa usar o mascote gatinha robô no ponto mais ao norte Do mapa, esse mascote você libera na categoria 28 do passe de batalha Então você tem que usar esse mascote exatamente lá no ponto mais ao norte Que fica bem perto do cruzamento da sucata E pegar esse Fortbyte, onde eu estou mostrando aí para vocês O Fortbyte número 31, você pega lá no mirante, na cratera empoeirada, tá? É bem fácil encontrar isso aí, ele fica exatamente nesse local Onde eu estou mostrando para vocês no vídeo E o Fortbyte liberado ontem, é o de número 74 Que você encontra no porão, lá da casa do John Wick, né, que fica bem atrás do paraíso das palmeiras É só você quebrar o chão da casa, que você tem acesso ao porão E você pega o Fortbyte ali atrás do gabinete, onde eu estou mostrando no vídeo para vocês Então esses foram todos os Fortbytes liberados nessa última semana 3 E é claro, o Fortbyte liberado hoje, eu falei agora no início do vídeo E bom rapaziada, outra novidade é sobre a loja de itens Ontem voltou na loja as skins de basiquete A skin do arremesso e a skin da ameaça tripla Elas ficaram quase um ano sem voltar na loja Exatamente, muito tempo mesmo Eu comentei que essas duas skins irão voltar no final de maio E voltaram, né, exatamente no dia 29 de maio Durante o evento aqui na do Jordan Ou seja, era muito provável que essas skins irão voltar E elas realmente voltaram Então caso você está esperando muito elas, né, compre agora Porque vai saber qual dia elas podem voltar de novo, não é mesmo? E bom, já que eu falei aqui na loja, mano Tem um detalhe bem interessante Na tela de carregamento da semana 4 Que é essa tela aí, que você libera completando todos os desafios Da semana 1 até a semana 4 Mostra duas skins que até o momento não foram lançadas E já quero deixar avisado que nas semanas Que tem um número par, ou seja, semana 2, 4, 6, 8 e 10 Não terão recompensas secretas, tá? Nessa temporada não tem uns banners Somente as categorias nas semanas de número ímpar Então essa tela mostra apenas duas novas skins Que serão lançadas muito em breve A skin da Sandstorm e a skin do Cimeter As duas skins são raras e já foram encontradas nos arquivos do jogo Então fiquem ligados Hoje é quinta-feira E geralmente na quinta skins novas aparecem na loja Então é bem possível Que essas duas skins serão lançadas hoje da noite E se elas não forem lançadas hoje Provavelmente serão lançadas nesse final de semana No sábado ou no domingo, ok? Mas bom rapaziada, outra novidade É sobre uma mudança que eles fizeram hoje Na submetralhadora de rajada Essa arma foi lançada ontem no jogo E com certeza um dos destaques dessa arma É seu dano à estrutura, tá ligado? Uma arma muito boa pra você causar dano Nas construções dos oponentes Mas por conta disso A Epic Games hoje fez a seguinte mudança Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Nós usamos hotfix para ajustar o dano À estruturas da SMG de rajada O seu dano à estruturas foi reduzido De 25, 27, 28 Para 23, 24, 25 Agora se igualando ao dano básico Causado a jogadores Ou seja, antes Ela estava causando mais dano às estruturas Do que dano aos oponentes Mas agora esse dano está igualado, tá ligado? Então apenas um dia depois que essa arma foi adicionada ao jogo Ela já foi nerfada E bom, mano Outra parada que eu separei no vídeo de hoje É uma técnica descoberta Não sei se foi pelo Tifu Mas enfim Ele acabou mostrando pra muita gente durante sua live Muito bacana em relação à van de reinicialização Você já sabe, né? Quando o seu amigo morre Ou você morre Qualquer pessoa do seu esquadrão Vocês dropam, né? O cartão de reinicialização E quando alguém do seu time pega esse cartão Pode reviver, né? O seu amigo nessa van, tá ligado? Só que tem um grande problema dessa van É a exposição que você tem ao usar ela Já que você não consegue construir muito bem perto da van, tá ligado? Você tem que fazer um quadrado de construção muito grande ao redor dela Pra não tomar dano quando você revive seu amigo Mas o Tifu, mano Durante sua live Fez essa técnica aí Para reviver seu amigo Ele fez apenas um telhado Da distância mínima da van Que você consegue construir, tá ligado? E ele ficou na beiradinha do telhado Na ponta mesmo Que meio que tem um ponto Que você consegue reviver seu amigo Ou seja Ele gastou muito, muito menos material Para não tomar dano, né? Reviver seu amigo Digamos que em paz, né? Ou seja É uma técnica super boa Pra quem quiser utilizar durante as partidas No modo dupla E no modo esquadrão É claro que no modo solo As duas não ficam ativadas Então se você joga muito esses modos Fique ligado nessa técnica Porque ela realmente é muito boa Mas ainda não se sabe se isso é um bug Ou se realmente é uma técnica Pode ser que isso é um glitch Que a Epic Games vai surgir no futuro Mas aproveite enquanto você pode fazer isso Já que você realmente gasta muito menos material Para evitar dano, né? Usando a van de reinicialização E rapaziada Já que eu tô aqui no assunto aqui Do Tifu pro player e tudo mais Vocês sabem da treta, né? Que rolou recentemente Do Tifu com a FaZe Clan Eu falei sobre essa treta Alguns vídeos aqui no canal É uma treta muito gigante Envolvendo o cenário do esportes mundial, correto? E ao mesmo tempo dessa treta O Nick Merckx Que também é um streamer E pro player super famoso de Fortnite Ele saiu dessa organização também Por uma treta financeira E hoje ele anunciou Que ele entrou para a FaZe Clan Exatamente Mesmo com essa polêmica gigantesca Que ele entrou, né? Para essa organização super conhecida mundialmente Só que é o seguinte A treta do Nick Merckx Saindo dessa outra organização Foi tão grande Quanto essa treta da FaZe com o Tifu Olhem só o que foi descoberto recentemente Há rumores que o Nade Shot Que é um dos fundadores aí Da Saint Thieves Que é o antigo time do Nick Merckx Ofereceu, né? Ao próprio Nick Merckx 5% da sua empresa Do seu time, tá ligado? Só que esse valor nunca chegou a ser pago Mas ele colocou como se fosse um boato, né? Um rumor Mas o próprio Nick Merckx respondeu Que isso não é um rumor É o que é Ou seja, confirmando Essa treta aí financeira E o Rod Blaislaw Que é um cara, né? Que fica por dentro aí Do cenário competitivo aí dos jogos Ele comentou o seguinte No Twitter Que o Nick Merckx Teve uma conversa verbal Com o Nade Shot E eles concordaram Que o Nick Merckx Teria um ganho de 5% Da empresa Só que quando os investidores Chegaram, né? Com o contrato e tudo mais Esse valor era muito menor E a Forbes avaliou Essa empresa O time Saint Thieves Em mais ou menos 100 milhões de dólares Ou seja 5% disso É muita coisa, meus amigos É muita coisa, tá ligado? Então essa é outra treta gigantesca, né? Envolvendo outra organização De esportes Não só no Fortnite Como também de outros jogos E rolou mais ou menos Ao mesmo tempo Com a treta do Tfue Com a FaZe Ou seja Com certeza Essas tretas Vão influenciar demais Aí o futuro competitivo Do jogo Mas na verdade Isso já está influenciando Muitas coisas Recentemente Alguns pro players brasileiros Já saíram dos seus times E não dá pra duvidar Que foi a influência Dessas tretas rolando Lá na gringa Eu não sou pro player Eu não fico dentro Das organizações e tal Pra saber Mas eu não duvido Que realmente role Uma certa exploração Das empresas Das organizações Com esses pro players E streamers famosos Tirando um proveito Desses jogadores E eu particularmente Não fico nada feliz Vendo esse tipo de notícia Acho que ninguém gosta Tá ligado? Mas tem uma coisa boa Pra tirar dessas histórias É que pode começar a mudar A partir de agora Com essa treta do Tfue Da FaZe Do Nicky Merckx Que também explodiu agora Manos Todo mundo Que é pro player e tal Que for entrar numa organização Fique esperto Na hora de assinar um contrato Não vai dar onda de Ah, entrar agora Num time conhecido E tal Ficar famoso Porque pode acabar Dando uma treta gigantesca No futuro Como foi o caso Dessas histórias aqui Que estouraram recentemente No cenário gamer Do Fortnite Mas enfim Deixem embaixo nos comentários As opiniões de vocês A respeito dessas notícias aqui Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje E também fique ligado Na loja hoje da noite Porque é bem provável Que novos itens Apareçam por lá E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para eles querem saber Dessas notícias e novidades E também para eles querem ligados Nessa nova técnica De conseguir usar A wand de reinicialização Sem usar muito material É uma técnica muito útil Tenho certeza Que seus amigos vão gostar Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui E aí E aí Tchau Tchau